que rio é esse aqui Gil? Rio Pati. Travessia do Rio Pati. Chegando o seu Roberto, bem tranquilo, Margarete, lá vem a Marlene. Aí saindo essas pedras aqui? Isso, aí tem uma plana, chegando a Marlene. E aí E aí E aí E aí Colheita da jaca Não, aqui faz tranquilo Aqui vai até aproveitar Segura, vai até aproveitar Fazer um exercício aqui Ai, ai, ai Aê Aê Agora tem que escolher aqui A gente vai sortear pra... Quem vai levar isso aqui? Ação E aí 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 E aí